Olá, eu gostaria de apresentar um grupo de pesquisa da Escola de Belas Artes da UFRJ, chamado Entre Séculos, que trata das mudanças e continuidades nas artes no Brasil nos séculos da 9 e 20. O grupo congrega várias linhas de pesquisa e reúne membros que atuam na graduação e na pós-doação, e ainda contam com colaboradores e bolsistas. Criado em 2009, tem interesse no processo de produção artística, na sua recepção e circulação, incluindo as questões de ensino-aprendizagem e sua relação com sistemas de arte nacionais e estrangeiros. No seu plano de ação, busca divulgar as pesquisas por meio de eventos anuais e disseminá-las por meio de publicações. Uma das principais fontes do grupo encontra-se no acervo do Museu Dom João VI, e é a partir dele que iremos apresentar algumas obras que fazem parte das nossas pesquisas. Vamos lá? Meu nome é Sônia Gomes Pereira e eu vou falar sobre uma obra do Museu Dom João VI, O Lamento ao Pé da Cruz, que é uma obra muito importante, pintura flamenga, feita pelo Kenti Métices, no início do século XVI, uma encomenda para o convento da Madre Deusa em Lisboa. Essa obra, na verdade, fazia parte de um retábulo, era um políptico com sete painéis, sendo que atualmente, várias, a maioria está no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, um está nos Estados Unidos, no Western Museum of Art, e essa está conosco no Museu Dom João VI. Na verdade, ela foi comprada por um colecionador, o Jerônimo Ferreira das Neves, em Lisboa, no século XIX, e mais tarde ela foi doada à Escola Nacional de Belas Artes. Oi, eu sou Ana Cavalcante e dentro da história da arte me interessa sobretudo a pintura brasileira do final do século XIX e início do XX. No acervo do Museu Dom João VI, muitas pinturas me interessam, especialmente essas pinturas de academia, as academias, que eram nus femininos ou masculinos, eram exercícios que os pintores faziam durante a formação deles. Esse núcleo que vocês estão vendo agora é um nu masculino feito pelo Eliseu Visconti, lá em Paris, durante o período em que ele ficou estudando na Europa, após ganhar o prêmio de viagem à Europa. Eu acho bastante interessante, nesse quadro em especial, pelo estudo de luz que a gente percebe. Então, o modelo vivo, posando, isso era um exercício acadêmico comum a vários pintores na Europa, no Brasil, mas a gente percebe que, além de ele estar pintando ali o modelo, preocupado com as proporções, que era o principal desse tipo de estudo, lhe interessa, sobretudo, esse contra-luz, os efeitos da luz. Olá, eu sou o Alberto Chilão e meu tema de pesquisa é a escultura brasileira do século XIX e começo do século XX, tratando questões como o academismo e sua discussão, o projeto civilizatório do Império, o progresso ou a construção da nacionalidade. O Museu Dom João VI oferece um acervo privilegiado e nele encontramos uma pequena escultura, projetou de monumento a Pedro Álvares Cabral, de Francisco Manuel Chávez Pinheiro. Esta obra nos ajuda a analisar e entender o projeto de construção da nação e seus símbolos e valores, elevados em forma de heróis aos pedestais dos monumentos e da glória cívica. O entendimento destas obras nos permite não só conhecer um dos processos mais importantes do século XIX, que continuará na República, senão que contribui às discussões atuais sobre os monumentos, suas funções e sua representatividade, o debate sobre sua destruição ou conservação, como símbolos de um projeto nacional e do cientista, que em muitos aspectos continua vigente. Meu nome é Marise Malta, pesquiso sobre a história dos objetos, colecionismo e a coleção Ferreira das Neves, que é composta por um pouco mais de 340 itens do século XVI ao início do século XX e que reúne uma variedade de obras e objetos de arte europeus. Bom, mas o que eu gostaria de trazer para vocês é um objeto muito peculiar, é um souvenir de viagem, mas muito diferente dos imãs de geladeira que a gente costuma comprar. É um peso de papel formado por micromosaicos, cujos menores tecelos giram em torno de 1 a 2 milímetros, de um trabalho muito minucioso, delicado, feito por volta de 1860 e que representa a Praça e a Basílica de São Pedro no Vaticano. Foi justamente a partir de um ateliê do Vaticano que essa prática se desenvolveu e teve repercussão em meados do século XIX a partir da grande demanda por um turismo cultural e que desejava levar lembranças a dos grandes monumentos visitados. Obrigado. Obrigado.